Vini Show! Vini Show! Vini Show! Vini Show! Pô, tá choro, mano! Obrigadão, galera! Tô muito louco! Obrigado! Eita, Deus! Sai da shit, cara! Sai daqui, mano! Ai, Deus! Meu Deus, meu Deus! Opa, filho! E bem-vindos a mais um Vini Show! Mano, hoje, cê diga, a gente não foi buscar esse moleque bonito aqui, na rodoviária? Mano, na moral, eu posso falar um bagulho aqui? Na moral, calma, calma! A gente vai fazer um encontro, tipo assim, com esses moleque há 12 anos E eu conheço eles do tibia, né? Eu já contei essa história aqui no canal uma vez Não é não, cara? E detalhe, ele vai realizar um sonho de infância minha Ele nunca foi no Hopi Hari Ah, velho, tipo, vai ser diferente de tudo, mano Eu sou o maior cargaço pra essas coisas, mano E vamos ver que vai dar E vamos olhar no que deu, né? E se liga, e hoje vai ser engraçado Porque a primeira vez que todo mundo se viu foi no Hopi Hari Porque quando a gente jogava o jogo e etc, aí a gente, tipo, a gente era muito amigo, tá ligado? Só que a gente ficava no Skype e ninguém se conhecia pessoalmente Aí a gente falou assim, ah, vamos marcar de um lugar pra gente se encontrar E a gente se encontrou no Hopi Hari Ele não foi, ele não foi, mas a maioria foi Não, e tipo assim, como a gente já gravou 24 horas lá no Hopi Hari, um monte de coisa Tem gente amigo da galera lá Pode ver que tipo assim, ó Ó o Vipão aqui, ó Vixe! Que isso! Agora eu vou apresentar pra vocês, o Yuri veio buscar a gente E aí, titio! Ó, eu tô filmante, hein? E aí? E aí? Olha só porque eu tô filmando O Yuri é o amigo mais bonito que a gente tem É? Depois de mim O contraste de amigo que eu tenho é muito grande, ó É lindão O mais bonito Daí vem uns feios desses assim, ó Pelo amor de Deus E aí, tá empolgadão, mano? Mano, eu tô bichão, velho Tá o bichão? Nossa, velho, vai ser o estouro hoje, mano Se eu não passar medo no bagulho, por certeza que eu vou passar Vamos ver Ele tá mal feliz, mano Primeira vez no Hopi Hari Como você se sente? Mano, eu vou emocionar, velho Mano, eu já tô... Mano Tá chorando? Chora, chora, dá uma chorada Mano Respeita meu momento, mano Olha lá, olha lá Esse daqui é o Rafael Fidaru Salve Tá em choque já, só de ver? Mano, na moral, como que eu vou dar num bagulho desse aí? Tá emocionado Tá emocionado, primeira vez no Hopi O título do vídeo vai ser Realizei um sonho de infância Ele tá mal feliz, mano Olha a moral Olha a moral com o que que eu tô aqui, carinha Tem que lembrar dele Vem lembrar dele, do videão Apareceu no final Desabriu a gente Sempre bumbine Sempre bumbine Sempre bumbine Me sinta até em casa Você nunca veio? Não Nossa, como mano? Mais uma, mais uma Não, eu achei que só ele que nunca tinha vindo Mas ele mora na roça, né? É então, ele mora a mão longe É roça mesmo onde ele mora? É roça É roça E para pra capivara atravessar, sabe? Nossa, não sabia que era desse jeito, não Não, pra você saber, não Se tinha atrás, o policial foi mordido por uma capivara And his name is John Cena Então, hoje a gente tá realizando dois sonhos Dois sonhos? Olha, a gente vai aqui, ó Ó Ele tá bom impressionado Ó, você que tá assistindo esse vídeo Não faz com nem meus amigos, não Vem pro Hopiário Adorou, fazendo a moral ali, ó Gostou, Vitória, da propaganda? Meu, o que você tá fazendo assistindo esse vídeo? Ó, termina de assistir, deixa o like Se inscreve no canal e corre pra cá Aí quando você vê ela aqui E vê o pai dela, que é o José Davi Aí você pode falar Vim pelo Vini Show Não fala mesmo, vou ficar esperando Pode falar? Pode falar Mano, esse posto tem história Esse posto tem história Porque a primeira vez que a gente se encontrou Quando a gente se conheceu no jogo Foi aqui no Hopiário E a foto que a gente tirou do encontro A foto oficial foi aqui, mano Vou colocar a foto pra vocês verem Não, vamos reproduzir a foto então Peraí, peraí Ele tava de que lado, meu? Estava aqui? Então você troca É que ele vai substituir outro cara Mano, 10 anos A gente viu em 2008 10 anos A gente tá reproduzindo uma foto de 10 anos atrás É, e não, você vê que agora os caras estão até patrocinados, né? Mano, que da hora, velho Tô muito feliz Não, olha aqui, antes e depois Mano, ficou muito igual, velho Ê, primeiro brinqueiro É o primeiro na Maciota É o primeiro na Maciota É o mais de bom Vai no prêm esse bagulho aí, velho Agora não vai ser sentado Vai tomar, vai tomar Aí a bronca vem Ai 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 Olá Vai vir você Nossa Olha, eu nunca tomei tanto banho assim na minha vida Não, o cara é o Cristiano Ronaldo, velho Vou parar de te filmar Se eu vou ficar seguindo você É, mano E marca o canal, mano Cara, é mó bonito, mano Nem vou marcar Quer que eu marque ele? Não vou marcar dele Não vou marcar ele, não A namorada dele falou pra não marcar ele O Instagram dele é Vini Dalpino Mano, olha isso Eu não vou nem ferrando Tranquilo pra mim, mano Tranquilo É, eu vou ser o mais empuxado aqui Que viadão Fala pra se inscrever no canal Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não, mas você já ficou em choque. Eu vou do lado dele pra filmar. Só porque ele não tá com medo. Tá tenso. Tá tenso? Olha lá. Nossa, começou. Mano, vai ser da hora. Mano, olha a altura do bagulho. É muito alto. Tá com medo mesmo. Ele tá com medo. Ele tá com medo mesmo. Mano, eu tô com medo. Para! Levanta a mão. Levanta! Mano, não! Para! Fica pro olho. Abri o olho Eu não consegui abrir o olho, velho Eu não curti o bagulho, mano Eu fechei o olho o campo todo, mano Mano, ele foi de olho fechado O rolê inteiro Eu tô chorando de rir Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal Olha isso que eu faço por vocês, mano Quer ver o show Foraster? Vamos almoçar assistindo o show? É da hora, né? Gostando, mano, a realização do sonho Tá gostando? Só tenho a agradecer a você, meninão Não, não, agradecer a você Venha para o Hopi Hari Você não tem medo de altura, não, né? Eu descobri agora a primeira volta que eu tenho Nossa, mano Olha, velho, olha Olha aí, velho É a parte mais da hora, mano Mano, essa parte aqui, velho Mano, do céu, dá medo Mas o que você sente? Ah, mano, dá um calafrio esses bagulho, tá ligado? Na moral, mano Cagão Olha lá, tô encontrando inscritos de qualidade no parque, não é não? Sim Fala aí, fala pra se inscrever no canal Se inscreve no canal Olha lá, escuta a menina Agora é a hora da verdade, hein? Agora que ele vai chorar, né? Agora muda pro... Aqui, ó, eu já perdi o medo de tudo, mano Agora você pode ter certeza que eu tô sim Agora é a hora de ir na catacumbis Pra quem viu os vídeos do Hopi Hari já, cês sabe que o negócio dá medo Tá em choque, filhão Vixi, mano O bagulho começou, hein, mano Vixi, ó, iiii, bagulho, mano Mano, tem umas crianças agarradas em mim, véi Eu sou criança Pior Eita, meu Sai daqui, cara Sai daqui, mano André de baixo Ai Do céu, véi Eita, filho Vinícius, eu quero dizer que você é muito assediado Galera aproveitou o corredor escuro Não, não, eu falei... Grudou? As meninas grudaram Ai eu falei, tem umas crianças me agarrando Ela, não somos crianças não Ai eu, eita É mais grave do que eu imaginava Arrepilante, né? Até eu tô com medo, mano Mano, se eu passar mal, eu vou levantar o bagulho, hein, mano Vixi, começou, mano Jesus amado, mano Vai pra subir Não fala não, faz não Faz isso não, faz isso não Os caras, mano, faz muito, mano Toma aí Vamos ouvir Meu filho na barriga, mano Cadê? Jesus amado O moleque vai cortar O moleque tá passando mal O Vinícius é daqueles que tá morrendo Mas ele tá filmando Tá muito alto, velho Tá muito alto, mano O moleque tá passando mal, hein O moleque tá passando mal, hein, o moleque tá passando mal, hein, o moleque tá passando mal Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá indo muito alto, mano Eita porra Mano, tá muito alto, mano Mano, tá muito alto, mano Ele vai vomitar, ele vai vomitar Ele vai vomitar, eles estão rindo demais Boca, 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 Boca. Isso é muito de novo, Deus Boca! Boca no canal! Boca no canal! Vai, vai entrar! Boca no canal! Vai entrar no video show, hein? Não, bota pra eu subir mais não, não aguente mais não. Eu tô tonto, velho. Mas o bagulho foi da hora demais. Tadinho do menino, mano. Menino, se você estiver vendo esse vídeo, obrigado aí. Tô engraçado. Tadinho, mano. Não, mas esse daí você curtiu. Isso aí, mano. Olha aí, o sonho tá ficando cada vez melhor, né? Então, é assim, é progredindo. Começa com medo, agora você já acostumou, voltou confiança, agora você vai pra cima. É isso aí, mano. O bagulho é realização de um sonho. O Vinichow é um canal que realiza sonhos. E aí, mano, a gente tá no bagulho muito louco, Roderio. Vinichow, 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 Vinichow. Já vai espalhando aí o Vinichow, né? Meu cérebro não tá funcionando. Eu tô sem voz real de gritar. Eu tô começando a ficar louco já. Tô te esperando ali na porta, mano. Olha, mano, o bagulho não tá mudando, velho. A gente espalhou a notícia. Vinichow, 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 Vinichow. Olha lá, mano. A gente tá ligado, né, mano? O bagulho tá me dando isso. Isso aí, rapaziada. É a escola aí pra assistir. Isso aí, mano. Isso aí. Depois da escola, todo mundo assiste o vídeo, hein? A professora coloca na aula. Tô pagando elas. Vinichow, 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 Vinichow. Ficou até emocionado com essas coisas. Você vem no parque realizar o sonho do cara. E ganhou um presente ainda desses, mano. É, mano. Como assim, velho? Olha isso. Olha lá. Deixa um pouquinho pra mim. Eu quero curtir um pouquinho ele. É meu, é teu aniversário. Toma uma olhada que eu tava chorando. Tá com dois cintos, velho. Mano, mas sinto muito se eu bater em vocês aí. Gostou da piada? Ficou uma bosta, ó. Nela aqui, ó. Vai, cara. Segura ela na tela. O que é da mãe? Nossa, tem um moleque. Nossa, os caras estão aí detrás de mim, mano. Sai! 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 Sai, desgraça! Falou, mané. Vai, vacilão! Falou, foi da hora, né? Foi da hora. Você tá feliz? Mano, se ele tá feliz, esse vídeo já valeu a pena. Olha lá, onde a gente vai? Deixa eu concentrar aqui. Mano, ele tá em choque de verdade, velho. O Johnny, quando ele foi nesse brinquedo. Meu primo. E agora, vamos ver como vai ser a reação dele. Ele tá muito tenso. Galera, eu só tô indo por causa de vocês, mano. Porque, por mim, eu não iria. Não iria. Ó, hein, mano. Depois desse, eu até compartilhava o canal como um amigo. Isso aí é louco, velho. O bagulho vai ser dois agora. Nossa, mano. Mano, bagulho. Agora a gente vai na catapula. Isso daqui, ó. É pra finalizar o sonho. Pra ele ter o sonho realizado 100%. 100%. É isso que esse daqui é o negócio mais rápido do mundo, velho. É mais rápido que a constelação, estrela cadente. Você passou, esse aqui é mais rápido. É o cara da louca. Mano, o bagulho é tão rápido que se você fizer um pedido, realiza. Não fecha o ônibus, mano. Não fecha. Subiu. Não fecha. Tá suado, tá suado. Oi, eu fui de vaca. Foi de boa, foi de boa. Olha, eu vou de boa. Deve ser levado junto com vocês, deixando dada na pata. Tá na bad? Tá na bad? Fim do dia e a gente vai ter o veredito do cara que foi no Hopi Hari pela primeira vez, realizando o sonho da melhor maneira possível, acompanhado das melhores pessoas. É aquilo, eu tô indo embora com vontade de voltar já, mano. Porque o bagulho é muito top. É bom. Mano, tem bagulho que você passa medo, tem bagulho que você se molha, se você diverte, dá risada. Mano, tem que vir pra saber como que é do bagulho, mano. Não adianta eu ficar falando aqui que, ah, é assim, é isso. Vem, só vem. Mano, é só você ver as caras que ele fez durante o dia, mano. Acho que nada é melhor pra ilustrar a sensação que é quando você vê uma pessoa ainda pela primeira vez em tudo. Então, na moral, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, molecada. Então deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E na moral, isso daí, mano, tô feliz demais, mano. Aqui, ó, já tá até com a luzinha aqui do farol aqui pra pedir pra se inscrever e deixar o like. Tchau.